Olá pessoal, que legal, nossa turma é animada, alto astral Embarque no Seave, nossa nave espacial, pra voar bem alto no espaço sideral Hello kids, hello, oh, let's fly now, let's go, oh Nessa amizade a gente se diverte, aprende de verdade No bilingue é só felicidade A gente joga bola, ginga capoeira na escola, como é bom Tocar essa viola, tá na hora, é agora, é agora Hello kids, hello, oh, let's fly now, let's go, oh Hello kids, hello, oh, let's fly now, let's go, oh Nossa nave, nossa casa, a gente até aprende a cozinhar A gente sabe amar, a gente sabe amar, a gente sabe amar, a gente cria asas E junto do sol, a gente aprende a roubar, pra pular e dançar Hello kids, hello, oh, let's fly now, let's go, oh Hello kids, hello, oh, let's fly now, let's go, oh Hello kids, hello, oh, let's fly now, 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 let's fly now